Tá, Fabiano Qual é o segredo Agora é a segunda pergunta Chave do programa Qual é o segredo pra chegar No cara e dizer Pra fechar a venda Entendeu? Tá com a noiva ali Tá com a noiva Tu deu a letra pra conseguir cliente Agora eu quero saber o que que tu faz Aquele segredo, aquele Aquele jeito, aquela Aquela pimentinha que tu usa Que cara, fiz isso, fecha a venda Odu, cara, eu sei que você tá esperando uma resposta Assim ó, que é o Serejo do bolo, mas não tem Cara É o É o que você constrói Até o atendimento, cara Que vai te fazer fechar a venda, pra mim sempre foi assim É o que eu falei na minha palestra Lá esses dias, como gerar Como aumentar a percepção de valor O cliente entende você Tudo que eu construí Até chegar no momento que eu tô de frente Com o cliente ali Quando eu já Já vendi pra noiva Ela só quer Qualquer coisa Segredo, ó Somente Tá aí o teu segredo, ó Desvendaram o teu segredo Não, cara Não é, não Isso ajuda Isso é uma das coisas que ajuda Ajuda Não vamos negar que ajuda Os três aqui já usaram Muito isso Pra conseguir cliente Que não vamos negar Que a gente já fez isso A gente é culpado no cartório Por isso aí Os três Inclusive Vai ter episódio especial Sobre associações, hein Em breve Vamos trazer o dono da porra toda Pra ver se isso faz sentido ainda Vai, tá Continua aí É a construção Tá enrolando em cima do mútuo Falando em foto premiada Falando em foto premiada Só abri um parênteses Sabe o que eu Sabe o que eu Sempre quis fazer E nunca fiz, cara Se vocês tiverem Em vontade de fazer E tal Também não sei se vocês Estão afim Mas eu Gosto muito de concurso Eu sempre vejo as fotos de concurso E tal Pra ver o que a galera Tá fazendo Só que eu acho um pouco injusto Os fotógrafos avaliar Fotos de fotógrafos Porque eu acho que eles Vêm muito tecnicamente Uma vez eu pensei Em criar um concurso Onde as noivas Fossem juradas Entendeu Onde elas Pegassem, sei lá Cada concurso Fazer vários por ano Mas cada concurso Pegassem, sei lá Cinco noivas Que acabaram de casar Ou que vão casar Enfim Pra elas avaliar as fotos Cara, seria perfeito Pros fotógrafos Terem noção O que as noivas gostam E se a gente pegasse Sei lá Cinquenta noivas A gente pode fazer Isso acontecer, hein Pra ter uma Pra ter o Diminuir o fator O fator Sei lá Tipo Carnaval lá Que tira a nota Mais alta É a nota mais baixa Surfe Tira a nota Mais alta É que cinquenta Nossa, demais Umas dez Mas tipo Pegaria uma De cada Região do Brasil Por exemplo Sei lá Sei lá Algo assim Que fosse mais aleatório Nós faz Nós faz Nós faz Isso acontecer Vamos pensar nisso aí Vamos pensar nisso aí Então Tu acredita que A venda Ela acontece Em função Da construção Do que acontece Antes da noiva Sentar contigo Cara É que pra mim Sempre foi assim Nunca eu conversei Com uma noiva Que não me conhecesse Antes Que não acompanhou Minha carreira Minhas fotos Minha trajetória Então Cara É isso Eu acho que A venda Acontece antes Da venda Olha aí Não tem algo Assim que Eu falei Algo mágico Se fosse assim Todo mundo falava a mesma coisa Não existe Algo mágico Que a noiva Vai fechar Entendeu Não existe isso Mas tem alguma coisa Que tu faz lá Sei lá No escritório No atendimento Cara Eu sempre faço isso Sei lá Mandinga Não Não Cara Eu já vi uma mandinga Que um cara faz Que ele falou pra você Inclusive Cara Eu lembro muito das coisas Eu não sei se eu falo O nome dele ou não Mas tem um fotógrafo De Florianópolis Que eu lembro Que ele falou No podcast pra você Que ele colocava um papel Um post-it Embaixo da cadeira dele Escrevendo Tipo Alguma coisa assim Ela vai fechar Alguma coisa assim Você olha quem é Esse fotógrafo Eu lembro Meu Deus Cara Eu já nem lembro mais disso não Eu lembro quem é esse cara Ah Eu não vou falar Mas é o Fernando Freitas O Freitas Cara O Freitas é uma figura Cara Mas não tem problema Se é o Freitas Eu conheço o Freitas De outros carnavais Cara Ele falou no teu podcast Isso Coisa que eu nunca esqueci Eu não lembro disso Mas olha aí A dica pra você Botar o post-it O post-it da alegria Mas aí o cara Põe o post-it E não fecha Faz o que daí Você não fecha? É Ah Daí rasga o post-it Tira Coloca só na próxima noiva Não sei Mas cara Mas assim É o básico O básico funciona Por exemplo Três coisas simples Que o fotógrafo tem que ter Que eu sempre falo Que eu ouvi isso De um fotógrafo E eu fiquei pensando Poxa É tão simples Ter um trabalho de qualidade Isso aí é o óbvio Você tem que ter Ser um fotógrafo profissional Que é o que dá pra aprender No YouTube A técnica O básico Vai O básico Dá pra aprender No YouTube A técnica sim Mas precisa de tempo De experiência pra isso Tem que ter vários Tem que ter estrada aí Entregar o trabalho no prazo Ou seja Você não pode ser mal falado Na tua cidade Por Ah O Fabiano atrasa Não dá Ele faz o casamento Mas ele entrega Seis meses depois Isso não dá Ou não entrega Tem que ter prazo Cara E você tem que ser Uma pessoa querida Você tem que ser Um cara de gente boa Gente fina Que se dá bem Com todo mundo Com a cerimonialista Com o garçom Com o padre Com as madrinhas Cara Não adianta você ser querido E ter um trabalho Uma bosta Não adianta você entregar rápido E ser um cuzão Não ser um fotógrafo Gente boa Cara As três coisas caminham juntos Se a noiva percebe isso Se você demonstra isso Sempre Nas tuas redes sociais Cara Não tem erro Cara Você pode cobrar o valor Que se quiser Você fecha É o que eu sempre usei Estratégia simples Mas que os fotógrafos Não param pra pensar Uma vez O Duda O Duda Fez uma Num dos cursos Que eu fiz Dos Milhões e milhões De cursos Que eu fiz Do Eduardo Varas Eles fizeram Eles botaram lá Um levantamento De De Não sei Pode ser que tu não lembre Também né Lesar Do jeito que tu é Mas Os fatores Que fizeram Com que Noivas Fechassem Com eles Ou com fotógrafos Alunos deles E a maioria Eram fatores humanos E não técnicos Então isso Diz muita coisa Em relação a isso Então tipo O ebook Foi baixado Mais de 50 mil vezes Dificilmente A noiva gosta Porque as fotos Tem uma cor Única Porque as fotos Tem muita nitidez Porque ele fotografa Com o fundo Desfocado É muito mais relacionado A valores humanos Como Ele é querido Ele é atencioso Ele Ele fez a foto Da minha mãe Com as irmãs Exato Cara eu fazia Tanta coisa Brother Todos os casamentos Eu fazia Um retrato De cada casal De padrinhos Era a meta Tinha que sair de lá Com um retrato Bem feito Na mesa de doce Uma parada Entendeu O padrinho nunca queria Já tava bêbado Mas a madrinha Ela tava querendo Entende Aí eu fotografava Fazia um retrato Lindão do casal Depois fazia Umas duas Três fotos dela E eu já ficava Com o whatsapp Dos padrinhos E no domingo Eu entrava em contato Gente olha só A noiva Pediu especialmente Que eu enviasse Pra todos os padrinhos As fotos que eu fiz De vocês ontem Então irmão Tu não tem noção De quanto casamento Eu fechava com isso Agora dá pra vender Pela Balec Agora ainda dá pra vender Na Balec Mas essa aí Você não pode vender Essas fotos Você tem que dar De presente Você vai lá Você vai entrar em contato Faz isso que eu tô falando Pra você ver O que acontece Na tua carreira Só isso Cara faz Slide show Do dia do casamento E entregar as fotos Pro padrinho No domingo Você não precisa fazer Mais nada Irmão Mais nada Você se enche De casamento Se tu não tá fazendo Né Pedro É exatamente isso Cara Foto dos padrinhos Tá anotando Porque tu não tá fazendo Né É um vagabundo Sim Eu tô anotando Tu vai começar Tu vai começar A fazer isso aí Tu vai me dizer O que que vai acontecer Cara Eu fiz uma vez Eu vou te falar Eu fiz uma vez Isso tudo errado Daí eu desisti Daí agora eu vou fazer De novo Entenderam qual que é a lógica Mas cara Ó Uma técnica Que eu Não é bem técnica Mas é uma técnica Cara Que Ajuda muito O fotógrafo A vender Na hora de Fechar um casamento Cara É Duas coisas Contar a história Contar uma história Forte Que mostre o porquê Que você faz aquilo E como que você faz aquilo E qual tua Porquê que você faz casamentos E outra cara É mostrar O que que você faz Que outros fotógrafos Ali da tua região Não faz Proposta única de valor Isso deixa A noiva Pensativa Ela fala Nossa é verdade E eu sempre conto Eu sempre conto A mesma coisa Que é Cara O simples fato De que Eu já fui Olha o segredo Além que tinha segredo Olha o segredo Eu conto a história Que eu já fui Em vários casamentos Como convidado E não como fotógrafo E percebi Que os fotógrafos Na entrada da noiva Fotografavam só a noiva E o noivo Estava lá chorando E tal E ninguém Dava bola pro noivo Aí eu falava assim Cara Daí tipo Mostra pra noiva A importância da foto Das pessoas ali Em volta do noivo Do noivo A reação deles Cara Daí a noiva Pensa assim Poxa É verdade Se eu não contratar o Fabiano Eu não vou ter foto Do meu noivo chorando Cara Fazer a noiva Entender que A gente tá lá E fotografa realmente tudo E que outras pessoas não fazem Cara É muito simples Porque É algo que funciona bem Só vou colocar Meu carregador Notebook Carregar aqui Vai lá Existem algumas Algumas coisas Pra se falar Numa reunião de casamento Que E tu vê como é simples Velho Às vezes é coisas Que a gente faz Corriqueiramente Em casamentos Que tu só explicando E falando o óbvio Pra noiva Tu larga uma bomba No colo dela E que só tu pode resolver Simples assim Exatamente Numa reunião Tu pode falar assim Caraca velho Eu não tinha pensado nisso Como é que ninguém Tinha me falado disso Por exemplo Que Precisa ter foto de noivo Vitamina V Não tá mais à venda Daí ninguém mais fala O Vitamina V Não tá mais à venda É um troço Que é É uma É uma É uma desonra Pros fotógrafos Não ter mais esse curso À venda A quantidade De Vitamina V Genérico Que tá sendo vendido A reveria É um absurdo Absurdo Eu podia pelo menos Dar uma comissãozinha Né Dudão Quase nada Assim Um vintão por cento Só desse genérico Que é lá faceiro O cara vendendo Pra ti Entregando por ti Tu sabe que eu sei Quantas Quantos Teve um link Que tava no drive E que eu Fiz um redirect Nele E coloquei um bit link Só pra ver Quantas pessoas Baixavam E a galera Começou a compartilhar Esse link Sabe quantos cliques Tiveram o link Pra baixar Vitamina V Pirata Um dezoito mil Nossa senhora Dezoito mil Pessoas tiveram acesso Ao meu curso pirata Me mandaram um centavo Essa tropa De preguiçoso Nossa cara Um real por pessoa Um real por pessoa Já dava o que tu ganha Por semana né É por dia Por dia Dezoito mil Legenda por Sônia Ruberti